Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Assim, mas vamos ver, mano. Se eles não estouparem a WAP aqui, eu vou gravar. Dá pra ganhar os caras. Por que os caras tão gritando ali? Ó, com muito orgulho! Caralho, os caras tão gritando. Olha lá. Eu sou brasileiro. Vai rolar um mergulhinho aqui, será? É isso mesmo? Tão gritando? É, é. Os caras, sério, sério. Caralho, legal, mano. Vai rolar um mergulho aqui, hein, guys. Mergulho? O Zico já foi, já. Nossa! É. É, os caras jogam bem pro bot, hein? Os caras sabem, Team Legend. Os caras jogam bem pro bot. Já já acabou. O Brand vai ajudar, o Brand vai ajudar. Tá uma carinha de Stomp. Tá ruim? Vai explodir o jogo do nada pela Dragon Ball Steelers. Não, tá morto! Esse cara tá morto! Ah, não, 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 não. Tá morto não. Tem flash ainda. O Zamudo tem que ficar de boa! Ah, certo? Ele nem perde um flash. Ele sabe muito, ele sabe muito, ele sabe muito. Pô, perto do Jir é uma mulher com muito chave. Ah, crash a wave, Brand. Mano, ele não vai ajudar a crash a wave. Crash a wave, mano. Opa! Eita! Olha! Toma gap! Toma gap! Mano, que bom, guys. Ô, ô, aquele quesinho pegar ali, mano. Cara, a gente pode pegar não. Tipo, pra lane em si, ainda tá ruim, porque o Urgot não pegou a kill e o Jir vai ter mais XP, porque ele tem TP, mas foi bonito. Ah, pro Brand é bom. Que usei pro Brand. Brand é bom, é. Não, a gente jogou contra a RNG, né? Ah, é, mas era... A da Red, a gente não precisava ganhar deles, né? Ele morreu, entendeu? Ei, Brandezinho! Nossa! Eita, Kill Killmore jogou! Ele jogou! Ô, ele jogou não! Ô! Ô! Ok! Nossa! Kill Killmore tá querendo Legends, guys. Ele quer um Legends. O Kill Killmore não é ruim, não? É, o Isa falou que ele... O Isa falou que o cara não tinha aura, tá parecendo o Canyon agora. Ah, ele? Uhum. Sim, ele mesmo. É um Brandzinho. Ixi. Não, mas DSTL é melhor que DST, né? Então... Com certeza, pô. Mas é isso que eu tô falando. Se até INTZ aí, que tá no cenário dele e tudo aí, ITZ e não INTZ quando tá ali, é porque os caras abriram uma exceção. É, podia ser DSL também só, né? É... DSL, né? O Torinho saiu bem. Não, tá errado. Saiu bem. Ih, o Chuhari morreu também. Acabou, galera. Ih, lembra... Acabou, né? Acabou, galera. Acabou. Ah, duraram bem, mano. 11 minutos, tá pago? O farm do top... O ouro do top tá esquisito já, gente. Vai pegar um caiminho, né? Ô, Jimmy. Oi? A abreviação de Wapper é aquilo ali mesmo que falaram no chat? Ah... Não, é impossível que o nome da Org dos caras é isso. Não, da Org, não. Mas tem uma música da Cardi B que tem esse significado de Wap aí, né? Ah, tá, tá. Pegou. Ó, Zico. Uh! Não, já foi, né? Jogou bem, jogou bem. Mataram um. Acabou, velho. Ah, vai virar passeio, mano. E ainda nem estacaram a gota, tá? Tá, mas é o seguinte, mano. A DST falou que eles não vão perder um jogo no campeonato. Vamos ver? Eles jogaram hoje contra bem, velho, eu acho. É. É o terceiro jogo, Uzi. Aqui já... Aqui já vou falar, guys. Já bane-se o Jir na primeira rotação aí pra tirar esse cara do conforto já. O cara tá blindando essa porra. É, e não é um boneco que dá pra você ganhar a lane, tá ligado? É, muito chato esse boneco aí, velho. É melhor a pen tirar isso aí, mano, quando for jogar. Pô, e esse o Jir é perigoso, né? Porque ele ruxa a Liandre, tá ligado? E morreu de novo. Ele sabe fazer isso. Ô, Leizinha, tu lembra eu, tipo, um ano atrás, falando pros caras que faziam manopla ruxada pra Udir, falando, mano, por que vocês não fazem uma Liandre? E depois eles começam a fazer tanque. Porque, mano, era sempre assim, eles estompavam lane, mas eles não tinham dano pra causar. Eles não faziam nada com a vantagem. Agora, com o Liandre, mano, ele é o bicho. É, morreu. Matou, matou. O Kiki Morton sendo um full refém, tá, velho? É o Kenyon. O Kenyon latino. O Kenyon latino, full refém, velho. Uh! Pô, que frebo, ele frebo. Não me contra a Ornn, hein? Nossa, churagem. Nossa, Torin, que foi esse pitbull? Calma. Calma, tá sendo jogado. Que botão do time? Oh! Caralho, Didi! Senta nele! Aê! Uh! 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 Dá um vidro pra eles, alguém levanta a cadeira. Rapaz... 16k, foi pra 3, hein, mano. Boa jogada do WAP, mano. Jogou, joga bem. E vai levar a torre, a Ziggs. Ah, não, é Tristan, ela não precisa nem os Ziggs. Caso a gente ganha da WAP, né? Sim. Tão gritando WAP lá, velho. Tão gritando WAP lá, velho. Ah, é WAP? WAP, WAP. Ah, mano. Torcei pros Manita, não pros Norte-Americano, né? Tá louco? É, só que os Norte-Americano não ficam dando rage na minha solo kill, né? É verdade. Talvez eu esteja mais encrenado a eles. Ah, mas o cara chegou aqui, cuspindo a nossa cara, falou que a gente não vai ganhar um jogo, pô, ele tem que se lascar. Maluco, hein? É. O Zamundo morreu? Ei, vai, vai. Mano, o que o Moralic é jogo, cara. Matou. Caraca, caramba. Caramba. Caramba? Quero ganhar isso mesmo? Ei. Mano, tá sendo jogado aqui, mano. Ah, está 50 e 50. 2K, 2K esses estão chegando. O Brindis tá gigantrolhos, tá? Tem um cara no YouTube que o nick dele é Ace de calcinho, velho. É fan hater isso, mano. Meu Deus, o Didi. O Yuji morreu, não. O Didi morreu, o Didi morreu. O Yuji morreu? Não, não. Nossa. Pera, chegou. Ah, morreu. Morreu. Ah, Django morreu. Não é barro, não é barro. Torin? Flash E? Flash E? Não quer. Não tem dano, né? Deve só sair. Cara, esse Kill Kill Morto tá jogando mesmo, guys. Ah, tá. Não. Ah, Torin. Nossa senhora. Qual que é o sentido? Que que é isso? Tá pra casa, dog. Ó, vai começar, Spada. Depois da wave mid, ó. Começaram, começaram. Caralho, meu. Sei muito, tá. Apesa, apesa. Tem muito, tá? Tem muito, tá? Tem muito. Alguém usa uma blue? Ó, o Torin sabe? Bluzinha, bluzinha. Mas ó, o Jerry, ó o Scary Jerry, ó o Scary Jerry no Pulk. Meu Deus. Eu te perdi que tinha essa wave aí, galera. Perdi que tinha. Pô, os caras faz barro em 2 aí. Que isso, mano. Muito rápido, não? A planta, a planta das armas, mano. Que isso, velho. Ela estacou umas 8 plantas ali. Aham. Aí agora, como é que para o Jir de barro e 6 vastilarva? Não para, né? É, não para, não. Já que falou assim... Não encaixa. Esse campzinho aí vale o quê? Só 75 mil dólares. Só? Só isso, mano. Só. Pouquinho. Ah, coisa pouca, mano. Só 75 mil dólares. Coisa pouca. Ah. Quanto é que dá o CBLOL hoje em dia? É 60k ainda? 100k, 100k. 100k? Não, 100k. Bom, dá 4 vezes mais que o CBLOL então, amigo. É. Porque o nosso Academy então nem se fala. Esse tem X. Ó, ó. Cadê o Zônia? Cadê o Zônia? Cadê o Zônia? Cadê o Zônia? E aí, meu querido? É GG. É GG. O churrasco foi embora. Não, foi NT da WAP. Foi NT da WAP. Dragodex é muito melhor mesmo. Nossa senhora. Mano, quando... Eu acho que a Dragodex trollou muito, tá ligado? Nos pickups. É, mas essas builds aí, gente. Se o jogo ele tá even, o jogo tá de igual pra igual e você tem dois bonecos que faz gota, quando fechar a gota vai acabar. Pumbay. Ó, mataram o Jir? Nossa, ele demorou pra cair ainda. A Zara jogou muito bem esse jogo também, né? Jogou bem. Jogou as larva. Deu os governos dos caras. É, 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 é. É, 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 é. Didi? Uum, uum. Nossa, esse Ziggs aí tá de sacanagem. Que isso? Nossa, Ziggão. É o titanizado da cheesecake dele? É ele mesmo. A Trissana deu da vida pra segurar ali. A Trissana jogou bem esse game, mano. Jogou, jogou bem. Ele que marcou. Vitória do Scary Jerry, mano. Loucura. A Dragon Steel só tava muito no conforto, parece, não? Tá uma galera bem feliz que a Dragon Steel ganhou. Torcida felizaça. Hum, baniram vários do Matheus. Ih, rapaz. Não gostei. Não gostei que ele ia ser a Kalista, fuder. Já vai voltar com ela no 1-2, fica vendo. Vai dar bom aí, vai dar bom. Nossa, vai te pique em real? Tristaninha e Ziggs? É o combo leva torres? Caralho. É. Caramba. Os caras acabaram de perder com isso aí, né, guys? True. Ezinha, tu tá mais pra Smulder ou Tristana nesse patch aí? Smulder. Por muito. Smulder também, mano. Eu também tô, mano. Então por que a gente pegou Tristana? Pra que a gente tenha o plano. Tá. Cara, esse aqui vai ser jogão. Falando de tudo mesmo, isso aqui é jogão, velho. Papo reto. Acabe, né? Luzinha? Luzinha? Ele tá betando, gente. Ele tá mostrando pra namorada dele. É, eu também acho, mano. A namorada dele tá no stage. Luz e Ziggs aqui. Luz e Ziggs aqui. Viva de mim! Eu falei, eu falei. Eu falei no último draft. Que esse boneco, ele tá fora de série, guys. Ele tá roubado, ele tá roubado. Legal. Legal demais, mano. Agora a dúvida é, ele vai fazer o Vlad padrão ou vai lançar maximizando o W com o Apertens Mortos-Vivos? Ai, meu Deus. Cara, é que tipo assim, mano, se fosse... Ai, velho. Eu tô um pouco preocupado com tirinhas, cara. Calma, calma, Zé. Vambora, guys! Sem medo! Vambora! Vambora! QD, QD! Tu, tu! Um, dois, três, dois, dois. Galera, QD hoje eu tenho que ganhar, velho. Cadê as muras, gente? Cadê o layout? Nó? Calma aí, calma aí. Tá arrumando, tá arrumando, galera. Calma aí. A LPL foi, a LPL. A LPL foi o Donato. Foi o que inventou. Aham. Sarolo acelerou, vai tentar buscar... O que é isso, gente? O que é isso? Matou, matou, matou. Bom flash. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Caralho, o Morteus é atadinho ali. O Morteus vai vir junto... Tá bom. Esse é a Mumu, não joga, né? Morreu, morreu sem flash. Calma aí. Tá chegando telas, tá chegando telas. Difícil de morrer, gente. Tem dano não, pô. É verdade. Tem, tem sim, não tem não. Calma, calma. Tá pegando ziggs, tá pegando ziggs. Legal, telas. Bem jogado. É cage, guys. Esse jogo é cage. Ok. O que é o Morteus? 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 Ah, mãe, melhor garantia. Ele pode, ele pode. Melhor garantiazinho. Ó, sai, leva top, cara. É... Nossa, olha o inquieto. Ei, ei, ei. Agora ele tem o... Beleza? Ai, meu Deus. Calma, guys. Calma. Beleza? Kiss limpa, Kiss limpa, Kiss limpa. Calma. O Kiss tá jogando, Kiss tá jogando. Kiss limpa, Kiss limpa. Toma, toma, toma. Mata o vírus agora, mato o vírus. Acabou, 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 acabou. Vamos, vamos. É Brasil, é Brasil. Foi, foi, foi. Acabou, acabou. Ué. Nossa. Ih, deu BM, deu BM. Deu quê? Deu quê? O clip do blame nos caras dando bem no meio da frente. Ó, gente. O Gordox deu triple kill ali, velho. É, então. Três quilos pra mim. Que isso? E Cravo, mais uma vez, mano. Kiss, melhor jogador do America Championship. Tapo reto. Sabe muito. Ele é muito bom, guys. Ele tá lento demais. Ele é diferenciado, mano. Diferenciado. Nossa, mas engage ruim do baulo ali, né, mano? De hell, velho. Mas... Tá mech. Não, é bom pra gente, é bom pra gente. Esse afuego não é tão bom, mano. Sim, sim. Não. Não. Tô nervoso, cê pá, velho. Dois Drake, pra gente? É uma mood de muito dano, cara. Eu acho que o 5v5 da Fuego é mais forte. Mas olha... Oh, e esse Vlad aí, ele é bom no split. Opa, guys. Tá. Ai, tem que matar o Moon. Mais uma aqui, o Kiss. O Kiss mata o Moon. Ai. Saiu. Nice, nice, nice. Tá, tá matando agora. Legal, mano. Vai virar vagunça, vai virar vagunça. Vai virar vagunça, vai virar vagunça. É, passeio, é, passeio. Boa. Legal, velho. Vamos, guys. Todos os carries estão fortes agora. Entendi, entendi. Uma boa disputa, perde o objetivo, mas ainda consegue ir bons abates e esse espaço. Ah, e esse Vlad aí, mano, ele usa Demolir, tá ligado? Então ele consegue pegar aquele top ali também. Ele vai dar ímpetu de primeiro item. É, ímpetu e criar fendas. Ué! Ué! Ué, Kizzy! Kizzy! Que isso, ficou louco! Meu Deus! Ele sabe muito, ele sabe muito. Matou na nota não. Não mata não. Nossa, foi close demais, velho. Nossa, foi close demais, velho. Nossa, um hitzinho matava, hein? Meu Deus, foi muito close esse aqui, velho. Que isso, mano? Ele sabe muito. Mano, o pior é que sabe o bagulho bizarro? Ah? Quando eu tava no Uber em Belo Horizonte... Primeiro Uber que eu peguei, mano. É, eu tava trocando deco, ele receando assim, tava eu, uma galera ali na parte de trás do carro. Aí, mano, uma coisa que ele me falou... É, porque, mano, agente mineiro, uma coisa que você não pode fazer é recusar o café. Não pode recusar café, não pode recusar pão de queijo. Mano, eu tava há 20 minutos na cidade, o cara me avisou isso, mano. Ninguém avisou o Dudão? É. Não avisou. Ai, tirinhas. Tem o TP da Caixa. Ficou descendo. Meu Deus, tipo... Ele morre não, ele morre não. É, o Skarner e o Ziggs. Que isso? Meu Deus, perdeu. Meu Deus, perdeu. Meu Deus, perdeu. Meu Deus, perdeu. Ai, galera. Ai, galera. Os caras mandaram bem, mano. Tem que ver isso aí, que os caras fizeram uma boa jogada. Ah, cara, a gente trollou, mano. Trollou muito, mano. Mas por que... Double TP ainda? Meu Deus, acho que ia dar bom isso ainda. Como que eu achei isso? Pera. Ai, ai. Calma, calma. Não, a gente tá bem no jogo ainda. Ah, eles tem dois Drake, cara. Tem seis larva, guys. Oh, oh, oh. Não, não, não. Tem que brigar por esse terceiro Drake, cara. Que noz. Não da TP, mano. E o Ziggs perdeu o Flash agora. O Flash também. Ai, meu Deus. Sai do jogo, hein? Mas o Sarulu também tem. TP, TP. Ai, não veio. Ai, veio o TP. Matou. O Ziggs morreu, Ziggs morreu. Legal. Tem zero, tem zero. Ai, meu Deus. Ai, guys, 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 guys. Ah, mano. Ficou dos caras, guys. Tá, é o seguinte. Tyring, tu vai ter que jogar no flanco, irmão. Tu vai pular no cangote. Tu vai ter que jogar o jogo, irmão. Entra no jogo, pelo amor de Deus. Não, ele vai pular no cangote desses modders, entendeu? Ele vai ter que barulhar a teamfight e criar espaço pro time dele. É assim que a gente vai jogar mid-game. Cara, Vlad sem goosh parece feio, não? De assistir. Feio, tá. Gente, a gente tem esse Baron? 10 de vida, mano. Gente, a gente tá perdendo resistência, cara. Ah, Mumbu tem ult, guys. Ai, meu Deus. Guys. Tá, termina. Termina e sai, não? Não, não, não. Os Molder e a KS estão livres, mano. O KS jogou muito, KS jogou muito, KS jogou muito, KS jogou muito, KS jogou muito. Meu Deus, meu Deus, é nosso. Fudou, fudou. Ai, ele roubou. Não, vai, não, não. Não, não, não. Acabou, guys. Eles têm um scale. A Máfia! Gol dos caras, mano! Ai, ai. Jogo dos caras, vem. Acabou o jogo. Mundial das Américas. Pô, esse cara tá sozinho, viado. Que pô é essa, cara? Morreu o balão. O que, gente? A KS jogou, a KS jogou. 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 Meu Deus. Pega esse jacks, mano. Vamos, cara. Vamos, rapaziada. Boa. 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 Boa play, mano. Boa play. Vai ser bom. Ele tá imenso. Tá bem forte. Mas eu tô preocupada com esses naught aí. O Tyler tá forte também. O Tyler só precisa usar né, um gap de quanto ele consiga flashar os carries, mano. É. Ó. Saindo no. Sonio. Sonio. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Mas eles tomaram muito dano, galera? Tomaram muito dano. Tomaram muito dano. Ai, meu Deus. Tinha, você ganha x1, não, esse jacks party? Ganho, tá ganhando. Ganham, mas ainda não joga. Ai, meu Deus. Boa осéАBose. Calma. Gás? Tá ruim. Gás tá ruim. Meu Deus, 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 meu Deus. Vai ser só o point, viu? Tá pegando fogo, véi. Tá tudo pegando fogo, mano. Véi, esse Vladimir é menos um. Não tá fazendo nada. Vamos picar Smolder e tal, porque tipo... Ali que é broken. Ali que é broken. Me gusta, me gusta. Sei lá, tá ligado? O boneco parece que tá forte, né? E assim, eu não acho que nenhum time do Academy tenha capacidade de terminar os jogos rápidos. E esse barão aqui é? É deles, é deles, é deles. Ah, mano, é um txereca, mano. Só faz o trick, hein, guys? Só faz o trick, mano. Ah, vai, Drake. Assim. Cobrimos porque eles não baniram o Vlad. Cara, que esculate, mano. Vê, meu? E tinha outro também que ele ficava perguntando onde ficava o banheiro, só que, mano, era só pra entrosar e tirar foto com os caras, tá ligado? Tem elas? Telas. Telas, telas. Não, não. Vai! Meu Deus! Meu Deus, eu tô 5! Acabou, guys. É GG. É GG. É GG, guys. Não, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não é GG, não é GG. Muita calma. Ele tá vivo, né, pelo menos. Mano, é o Molto 5. É, ele errou a cabeçada. Quando eu falei, meu Deus, Telas, é porque ele errou a cabeçada. Guys, alguém instala um antivírus pra Kate, pelo amor de Deus. Puta que paja. Por favor, véi. Pô, mas agora o jogo tá muito difícil, cara mesmo. Não, acabou já. Já escalaram, mano. Smoother tá imenso. A Katia também, Katia tá de GG. É. Vamos lá. Pô, eles fazem dois? Ah, e o Telas apanha muito, hein, mano. O Telas apanha muito, tem que tomar cuidado, velho. Não gosto disso. Nossa, me tarde da vida. O Telas não tem o Armog, né? É, não tem. Oh, o Jaxx, o Jaxx. Legal, legal, Keece! Legal, mano. Calma, vai, se ele morre. Nossa, ele não gostou. Matou, matou. Nossa, matou o Jaxx, Keece. O Jaxx, Keece. O que é isso? Será que ele achou que o E do Jaxx ia estar de volta? Não, já tava. Impossível, não. Não, mas se tivesse, não ia matar, não. Se tivesse, não matava, não. Ai, meu Deus. Acerto, acerto, acerto. Fodeu. Não, mas agora fodeu, galera. Se já tinha o E, não matava, não, o chat. Não, tudo bem, mas já tinha o E, mano. Acho que não tinha nada. Eita porra. Meu Deus. Meu Deus. Calma, Tarinha joga, Tarinha joga. Não, não, não. O que é isso, não? Qual é a Tarinha? Tarinha joga, pô. O top front line, pô. Não, front line não, tirinho. O top front line não. Não, joga, gastou frente pra trás. Ai, meu Deus. Calma. Acabou. Acabou, caralho, já foi. Acabou. Acabou. Acabou o sonho, velho. Ah, mano, o Dudão tava certo, velho. A Fuego veio pra cima, pra poder fechar, pra levar a eliminação, esse pra Fuego. Guys, posso falar? Não. F Brucer no chat aí, tá? Todo mundo. F Brucer? F Brucer no chat aí. Ai, ai. Ai, ai. O set Brucer, quem sabe, sabe, né? Quem sabe o que eu tô falando, sabe. F Brucer no chat. Acabou, guys, não tem como não. Vem pra poder levar a sua primeira vitória aqui no American Jazz. Viramos camiseta de saudade, velho. Tenta fazer o que pode, aqui é a VKS, mas tá lá. Hubie quebrado, Nexus no chão. Perdemos no draft. Não pela comp, mas pelos campeões aí nos jogadores. Meu Deus, velho. Pô, que gameplay do vírus, hein, mano? O TheCard desse time aí jogou muito bem, velho. Tá Fuego, velho. Vambora, guys. Ih, foi de pick Rumble. Queiraram o Dirt. Ah, Rumble. Tá bom, tá bom. O Thiago, eu tô feliz. Ah, pegaram o Ziggyera. É, tava... O Scary Jerry. Oh, oh. Eu gosto de Rumble, hein. Eu também gosto. Um Rumble Jean aqui, ou tô maluco pra dar match no Ziggy já? Ai, não, não bota o Tattoo de Sérgio Manny, não. Pega o Rumble Jean, Rumble Jean. Não, mas, gente, eles podem pegar o Rumble depois. Se o time dos caras tem Ziggy, eles não podem pegar o Rumble. Ah, demais, né? Mano, o Quasito Azir é enjoado. Acho que o maior Arwen hate dele deve ter, tipo, 90%... Ele é bom, ele é bom. O Quatão é bom, ele é bom. Ioni. Ioni do Quatão? Joga, joga. É, eu gosto desse Ioni aí. Peraí, Ioni top? É flex, né? É. Parcão. Eu preferia só pegar um sup aqui, mano. Eu também, velho. Da last pick, mano, é... Faz sentido esse last pick. É pop suporte isso, né? É suporte, aham, aham. Com certeza. A gente gosta dessa pop aqui? Eu prefiro uma Leoninha aqui, velho. Leona só não é muito bom, não, quanto aquela compa ali, velho? É bom contra... Contra Yasuo, né? Contra Rell, principalmente. Ele tem a pop. É, eu preciso das informações, e a rapazinha tá sempre acompanhando a cara. Não, ele é bom de pop. Ele é bom de pop. Ele é bom de pop. Então, beleza. Ele vai errar a cabeçada. Ele vai errar a cabeçada. Que isso? Cadê ele? É, mano, aqui. Que isso, isso? Ó, ó, aqui morreu, aqui morreu. Vamos! Vamos, mata! Fez a meio de intrusivo, guys. Por que que o tatu não começa? Tá morto, tá morto, relaxa. Tá de boa, tá de boa. Tirando! Ok. Morreu, meu Deus. Morreu. Morreu. Morreu, caro. Que pariu. Morreu, mano. Nossa, foi muito mal jogado esse dive, velho. Caralho, velho. Como é que vocês estão jogando assim, mano? Vocês estão em casa, vocês jogam aí toda hora, mano. Era pros caras terem nervosos, não vocês. Vai, acredito mesmo. A torcida inteira tá pra eles, velho. Pra pen e paquete. Mano, esse dive, velho. Uma criança de cinco anos fazia, cara. Era só, literalmente, o tatu. Chegar a mirir. E o Hidan não precisava ter lutado. Era o tatu, chegava a melee. Trocava passiva. Pique. Acabou. Mas piquei tão te ultar demais, f***. Aqui foi a larva? Foi, né? Vamos ter calma, vamos ter calma. O FB foi nosso, não foi? Foi, foi nosso. O FB é nosso, mec, mano. Tá sué. É que se ele não morre, era muito bom, né? É, então tá bom. É um drakezinho, beleza. Aí, drake, drake, guys. É drake, mano. Se a gente pegar mais um drake, acho que tá bem suave, mano. Papo reto, velho. Guys, tem duas piques no mesmo lugar ali, velho. Permissão pra passar aquele áudio? Mano, faz... Eu juro pra você, faz uns 5 minutos que tá ali, velho. Ninguém tira aquela outra pique de lá, meu Deus. Eita. Morreu, morreu, morreu. Nice, 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 nice. Morreu, legal. Cara, eu tô a wave ainda, que safado, velho. Vamos morrer? Não, eu tô com o tatu. Não toma dano, não toma dano? Não, mas o tatu mereceu a kill, porque o Hidan errou um Q e ele usou o terceiro Q errado também. Vai rolar um mergulhinho? Tá bom, então. Nossa, mas esses zigs tá insuportável, meu Deus do céu. Mano, vai pegar mais uma brite, velho. Vai pegar isso, 10 min, vai cair a torre. Vai ter W do Zigg já, já. Oxe. Giggs? Giggs? Giggs. 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 Fechei! Ai, meu Deus do céu. Ué. Tu achei? Bom, só pra entender, a Penha e a Cade jogam contra nesse campeonato? Amanhã, amanhã. Amanhã. Ah, que merda, mano. É que todos jogam contra todos, né? Todos contra todos. Sim. É, que era mais legal o Rich Rivals, né? Que, entendeu? É, que legal. Os dois times de cada região jogavam junto, assim, sacou? Aham. Mano, o Bruntário falou o Zyko ali, daí eu vi o Yoni e falei, ué, o Zyko tá jogando? Que é o mono Yoni do BR. Vai. Vai que é muito bom. Opa, bold. Opa, bold. Ooooooooh! Se a Poppy tivesse flash ali, mano. Ah, mas já pegou as fadas. Ah, roubou, mano. Não pegou o Smite, tá ligado? Não pegou o Smite, tá ligado? Cinco larva, velho. Smite, velho. Tudo isso pegou uma larva só. Ah, e aí a gente... E vai ter drag em 20 segundos, tá? Não pode perder esse drag não, Open? A gente tempou. O 4 tempou. Aham. O bot vai cair, cara. É. Meu Deus. Ó o passinho. Ó o compassinho. Ai, ai. Ele morre? Eu já vai. Não, não. Ah, tá comprando o B. Ah, não. Tá baitando, tá baitando. Tá chegando. Tá bom. Não, baitou, baitou. Ai, o Giggs, bota todo mundo de volta pra cá. Baitou demais, baitou demais, guys. Não... Mano, você bota a fé que os 110 de vida do Doran Shield ali teria deixado ele vivo. Vou perder mid? Gente, vai perder mid? Não, não. Não perde mid, por favor. De fim de aí. Ô, eles zooniam a gente aqui. Ah, o Scrum Direct tá com a mana. Giggs, não. Assinão, Giggs, assinão. Não sei o tamanho. Giggs. Giggs, assinão. Bom flash, bom flash. Beleza, saiu, saiu legal. Vai, Ligado, vai, Ligado, vai, Ligado, vai. Hidan, hein? Vai, Hidan. Ligado, ligado, ligado. Ligado, ligado. Pega aí. Vai, vai. Ai, saiu barato. Mas morreu só um, mano. Saiu barato, mano. Saiu barato, velho. Vai morrer o Marvin. Ai. Flash, barreira. Ganhamos? Saiu barato, velho. Ai, mano. O Hidan jogou bem, cara. O Hidan tá bem no jogo, tá? Ele tá. É ele. Esse jogo aqui é ele, mano? O Hidan tá bem no jogo. O Gold não tá ruim, não, guys. Tá de boa, tá de boa. Mano, o Hidan não tá gravando muita side, não, guys. Ó, boa, 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 boa. Tá sem o flash aí. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. O Boa, que exibiu Ione ainda, mano. Beleza. E a Kaisa tá lá escalando. A Kaisa tá escalando. Sim, sim. Isso aí. Tá ruim das merda ainda, né? Mas... É o Inable, tá? Sim. Então o Mac Mel, tipo. Cisamuta tilt. Ai, meu Deus. Ele tem flash, ele tem flash. Mais não. Ei. Ai, que boa barreira do espírito. Boa. Calma. Ah, meu Deus. Bate essa, Bate essa, Bate essa, Bate essa. Não, Bate um, Bate essa. Nossa, o Quartz desceu no meio da... Meu Deus. Tá bom, tá bom, Bateu, 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 Bateu. Um por um, um por um. Um por um, um por um. Foi bom, foi bom. Mano, eles avançaram muita coisa na Pop e ganharam uma sim, mano. Cara, o foda é que o Quartz desceu no TP no meio da pancadaria, né, mano? Sim, e o Hidano tinha ult nesse também, Marlon. Se ele tivesse ult ali, Fih... Ai, caiu também. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, mas tá só. Ali é ST1 pro Ziggs, é... Ó, Aralto Mid, legal, eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito. Beleza. O Aralto Mid é importante, mano. Importante contra a Ziggs. Mas não leva? Ah, mas tenta, dá um jeito. Não, mas deixa low, deixa low. Tá bom, não, mas tá bom, tá bom. Deixa muito low. Vai dar pra cobrar? Pegou. Sério? Ninguém viu do Hidano pra ir? O Jorim, caralho. Legal. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Hidano, Hidano. Ajuda ele, galera. Ajuda o Hidano, ajuda o Hidano. Ajuda o Hidano, ajuda o Hidano. Calma. Caralho, o Hidano jogou. O Hidano. Ué, mata os caras, mano. Mano, o erro do Hidano foi ter dado no Hidano, em vez da E-Hut, tá ligado? Ele tava muito seguro de si. Ai, deu ruim, mano. O Quartão tava no top, velho. Pô, o Cork tá top, gajinho. Ele tá engajando o bagulho Cork top. É, velho, pra quê, mano? Agora que eu vi isso, tio. Ele não tem nem TP, cara. Puta que pariu. Eu nem como, mano. Aqui vai mais um Drake. Ivância. É bom ou não? É só matar o Rumble, não? Sem flecha? Ó, boa. Me dança, ó. Ele morre? E que isso? Calma. Ai, ai. A gente é útil. Matou, matou, matou. Matou, matou. Nice, nice. Quartão. Peraí, peraí. É Ziggs, guys. Ele vai ultar, mano. Não, mas já sabote, já sabote. Não é só lutar aqui, não? Olha, o tempo. Cara, eu acho que... Boa, boa. Tem que terminar. Caralho. Tem que terminar? Tem que terminar. Caralho. Vamos abrir a pinzulta. Vamos abrir a pinzulta. Mano, o Giggs salvou muito, mano. Alguém cria um evento no Discord, velho. Sai, sai, sai. Mete o pé, mete o pé. Não briga, não briga. Mete o pé. Tá bom, tá bom. Tá bom, sai. Matou, sai. Tá bom, tá bom. Gente, tá de boa. Tá de boa. Legal, mano. Legal, legal. Nossa, esse Giggs tá muito forte agora. Tá muito forte. E que ult lindo do Giggs, mano. Já fez valer o pique nisso aí. Herói, herói. Já vai buffando as waves, né? Pra forçar tanto de cara assim, eu acho. Legal, dá pra levar esse T2 aí. Tem um minuto de battle ainda. Dá pra ficar nesse bot aí mais um pouco, mano. Dá, dá. Ó, o Hidan tá suave no mid, só buffando. Mas Iks tá ficando sem mana já. Perca a Hell sem flash e ir jogando de frente. É muito suave pra gente, hein, guys. Muito suave. É um pra retomar um pouco. Boa, Giggs. Nice, 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 nice. Beleza, levamos, levamos. Ai, eu utilizo isso. Dá pra levar, dá pra levar. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Oh, Hidan atrás. Hidan atrás, guys. Matthew's carry. Hidan? 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 Ah, a camisada. Marvy, Marvy. Flankei. Marvy, Pats? O Zix tá sem mana. Ai, quem é que é que é que é o Zix? Marvy jogou bem. Mata o Zico, porra. Mata, mata, mata. Boa, boa. Nice, nice, Marvy. Vamos dar, vamos, BAP aí. A Kaisa tá dentro do jogo, isso que importa. Legal. Kaisa piscala, mano. Kaisa piscala, mano. Pegou o quê? Um Kzinho nessa fight aí. Você joga no cu. Ah. É cinco K de dano, mano. Legal demais. Ai, meu Deus. Só tem que se ligar que esse Zigueira aí tem flash. Eita. Só começa a fight, não? Vai, vai no flanque. Tô comendo o 4. Gente, gente. Ele vai botar o 4. Ele vai botar o 4. Fates! Fates! Ah, mano. O Yuji, ele é gênio, mano. Pô, ele jogou muito. Vai inimigo também? Cara, dá pra dar um mini chase e pegar na volta? Não, velho? Dá, não. Tipo, 10 segundos, tá ligado? Nossa, isso... Caraca. Vai fingindo que vai e tal. Ah, vai jogou muito, velho. Que isso, mano. Nossa, bom drift do Tattoo, mas foi bom, será? Ai, meu Deus. Pegaram o 4 de novo. A gente tem flash. Saiu. Calma, 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 guys. É jogada. É jogada, é jogada, é jogada. É jogada, é jogada. É jogada, 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 é jogada, é jogada. Vamos, vamos. É bá. É bá. É bá. É bá. É bá, meu Deus. É bá. É jogada, velho. É jogada, velho. A gente tem bastante tempo. A gente tem bastante tempo de jogada. É jogada, é jogada. É jogada, é jogada, jogada. É jogada, jogada. Mata ele, mata ele. Mata o Ruin, mata o Ruin. Acabou, 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 acabou. Mano, acabamos de vencer o melhor time do campeonato, rapaziada. Vou ao Tattoo. Aqui sou eu, aqui sou eu, caralho. Aqui sou eu, caralho. De Sandra De Sandra É a super pain, guys Alguém já tem que fazer o edit do Skyrim Jerry, não? Skyrim Jerry aí, guys Fazendo que não ia perder o jogo É verdade, mano É verdade Perdendo o primeiro dia, velho Eu ainda vou perder nenhum jogo no Brasil Toma Tomou, mano Tomou Já tá quase pronto Bora, dale First pick vareta Que o cara já mostrou aí no primeiro jogo E tá forte Legal Nossa, não banhei Varus É doideira aqui, mano Tá legal esse pick, tá? Ele voltou muito bem Pro meta Rumble Varus? Hell? Eu gostei de Rumble Hell Cara, esse Olaf aqui Ele até Legal, né? Até legal Os dois drafts pra mim Tão bem decentes Até agora Nada muito fora da curva, não Ah, Smulders Conecão, hein? Ah, Smulders A Ferex ganhou Aqui a Ferex ganhou Ah, mas tem um time gap Aqui não, guys Essa WAP aí Não, olha o cara usando Runa da Riot, mano Não, eu acho que Deve ter sido algum manager Alguma coisa O coach, tá ligado? Com certeza Com certeza Tem um jogador roleplay assim É foda, mano É muito ruim É muito ruim, velho Mas dois que eles postaram isso Mais esportes Ah, legal Um, Kindless Jogou, hein? Kindless Ai, ai Caramba, o Kindless jogou muito Toma gap Essa senhora, mano Caramba Mas o cara falou Pô, 42 não dá Ê, ê, ê Ai 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 Tá bom Tito isso Pode vir pra Laude? Pode A tratar com a Aide 3 vezes? Aqui Aqui é o normal O roleplay Ê, ê, ê Opa Torinho Matou Negou o garoto Tá bom Já era um band Cai isso, cai isso Vai dar o up Ei Que instão foi esse, mano? Cai, acabou Acabou Gente Vai ter uma cláusula especial No contrário dele, é o Marlon Se atrasar mais que duas vezes É insta-kick É Oi, Zinha Essa o up não era pra ser ruim, não? Tio aqui, né, velho Sério mesmo? Tem coisa errada, Zinha Tem coisa errada, irmão Ó o Tio Moro Aê Isso é o que eu tava esperando Isso aqui é o que eu tava esperando Minha família Olha a tela Ó o passinho Caramba, outro passinho Ei, ei, peraí, peraí, ô Laudão O que é isso, Doug? Eita porra Acabou, acabou Acabou, menos, menos Ô, mata Matou, matou Matou, matou Caralho, o filho jogou bem Jogou pra caralho Jogou bem, mesmo Os passinhos dele nos machados Foi muito bonito, mano O Torinho, tio, tô firme ali Aí, galera Eles lembraram que não foi Beleza? Aí, Mairi Na tela Tá de boa Tá de vozinha Tanto que a teoria lá Que eu vi Opa Ô, tá morto Morreu, morreu, morreu A teoria que eu vi É que vai ser até CM mesmo O time convidado O chat falou que não pode Por que não pode? Por que não pode? Isso aí também Também não Acabou, gás Smolder pegou o kill E o põe o Smolder, né Vai pegar mais uma Mais uma Mais duas Nossa É questão de tempo agora, minha família Foi bom o quanto durou, né A VAP durou 12 minutos Tá bom Tá bom O último jogo foi 11 É, foi Contra a DST foi 11 Mano, esse Smolder aqui De Shojin A Muramana estacada Tem flash, tem flash Morreu? Flash Minha Pro W Ah, puxa da Lilinha Ai, saiu Saiu W, W, W Boa Nossa Nossa Mais que o Prismolder Ai, não vai matar Meu Deus Nossa Desastre 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 GG É isso Ah, quem foi? E aí Quem que falou que a VAP era um time bom, galera No começo Vai morrer? Os caras querem muito matar o Felipe, né O Felipe só se lava Ele morre, ele morre Não tem flash Ele tá sendo amigo também Tá gostando disso? Toma com o cofre, pô Abriu Uh, tiraço Nudinho ali Nudinho não, no Fars Ainda acertou o W Usou o Puro e ficar no W, hein? Vai, ó, gente Tá paro Vai, ó Vai, vinho Vai, vinho Vai, vinho Vai, vinho para o Fars Opa, o Winsome Pode ser Baro, hein? Dá pra dar, ali O Smothered já tá legal? É, pode ser Baro Pode ser Baro Correu também Barão, mano Nossa Ele ganhou o kit também Ah, é Baro, Baro Didi Ai, morreu MT, mano Ele tá tentando, véi Você ganhou o kit também? Eu? Estagiário? Claro que não Barão, guys Barão pra FearX Mano, é bom que aqui acaba rápido Que começa logo o jogo da Pain, entendeu? É verdade É verdade Que a minha pensada de novo Eles tão fazendo bem pra gente Esses caras não tem problema Acho que eles são ruim macro, né O macro deles é bem ruim, tá ligado? Ih, já foi Já queimou mais uma vez 0-4 Nossa Tadinho dos Manitos, véi É, eles podem ser a Liberty, mano Ou a Loss também A Loss também é A Loss E a Loss acho que é melhor Porque eles são bons na NFI Só que a gente chega a 20 min E eles perdem no jogo É, a Loss Desculpa, a Loss durava mais A Loss perdia nessa faixa dos 20 min Essa Wap perde na faixa dos 11 e 12 ali Ah É GG, aqui, véi Agora? O Didi tá top? É, porque ele tá botinho lá, né, mano? Ô, Didi O que é isso, mano? Ele só teotou, mano O que é mais não? Ô, Didi Joga aí, mano Que silaque Isso aqui não é uma família Isso aqui é um time O que é isso? Morreu de cada perna Ah Ai, a mamãe matou o Didi, mano É, xe, véi A galera da Fierex Vem simplesmente Tá topelando tudo e todos Nada mais Que isso é obstáculo Cada flecha Nossa Essa flecha do Varus Tá machucando Ah, mano Que a máscara, mano Que a máscara Esse aqui foi o maior stomp Do campeonato até agora, não, véi? Foi, foi 25 mil Eu sinto É que a Fierex Que vai sair invicta Não, mas o pior Que eu sinto Que a Vap Jogou muito mal Esse jogo Jogaram mal E a Fierex Foi de boa, tá ligado? Foi jogando no jogo deles Normal Assim Os caras dessa Fierex Têm mais Experiência em stage Do que o Dragon Shoe Provavelmente Disciplina Uns 10 anos a mais De experiência No mínimo Em cada player Porque, ó A NSL Foi presencial Os playoffs Foi só a final Só a final? É, e foi 3x0 É Caramba Joane Ai O cara do Tatu? É Ó, o Atom de Azir Que meio com a minha andada já Rumbling Aquele Double AD clássico Eu só não queria Mais nenhum AP No time da Pain, mano É, não dá pra ter não Cacete Não Não Nossa Ah, é difícil responder Rumble não, Anny? É, o Rumble ganha Mas agora É mais complicado O começo do jogo Os nerfs Pelo menos Não vai tomar um pau No começo Não, pelo amor de Deus Ah, graças a Deus Espera Smuldra D? Smuldra D? Smuldra D dá 1 Ah, não Ah, melhor que a Twitch Melhor que a Twitch Melhor que a Twitch Nossa, tomou o processo Tomou o D-Hell? Se tomar a Draven, acabou Não, acho que Draven é ruim Quanto é cacete o Malkai, não? E a Azir? Mas o Smuldra não joga, né? Tipo... Não gostei Caçante precisa escalar Azir precisa escalar Smuldra precisa escalar E aí? Quem que faz as coisas no começo? Brown, Brown, Brown Brown, Brown, Brown Brown Não, Malkai Sup, não Malkai Suporte Ai, meu Deus Não, 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 não Inventamos moda já Não, mas você bota fé Que eu acho que a comp ficou até melhor Botando um AD na Jungle Porque tava uma merda Agora tá de boa, eu acho Será que tá? Não sei, mas eu acho que tá melhor Do que poderia estar Porque eu não tava gostando E agora eu continuo não gostando Mas um pouquinho menos Vou te perguntar, Milo Acerte grande Robotop? Não Azir ganha de Tristan da Mid? Pau, Paulo Ah Smuldra ganha de Inksmort? Não, não Ah O Viego vai fazer o que? Esse jogo Mamar Mano, ele vai matar esse Baula Porque esse Baula ele gosta de morrer Ele gosta de invadir de Angle Ele gosta de ser matado pra nada Aí o Viego vai pegar reset nele, entendeu? Torcer pro jogo chegar nos 40 minutos Pra Panko se ganhar Pode anotar Pode anotar Ué, o Smuldra tepou? Smuldra tepou? Cara, é diferente Sem dar recall, hein? Ué Não? Tira o flash Tira o flash Tira o flash Ele morre, ele morre Mas tem flash ainda Morreu Dá pra matar Morreu Matou São gênios São gênios São gênios Apen é gênio Mano, apen é gênio Eu não sei como Eu não sei como deu certo isso Não sei É que aqui nem eu Suap Eu não vou tepou na bush Mano, o swap é ação e reação, rapaziada No momento que não tem mais pressão de dive Tem uma wave estacada Não tem problema nenhum Marvin dá até pelado Não sei Mano, e se matar o top aqui Meu Deus Se matar o top aqui eu dou minha bunda Não mata não Calma O ADD tá sem flash Mano, ele tá querendo morrer Ele é maluco Ah não Exa Ezinha Ezinha Ele vai botar ele Ezinha Ezinha Ele vai botar ele Ezinha Ezinha Calma, calma Ezinha Ezinha Calma, calma Tá o que? Tá morto não? Tá morto Vira, vira, vira Vira, vira Vira Ai, giggis Ai, giggis Não morre FQ Agora Cara, geral Na época eu tava na pinha Eles não pegavam a prevenção no academy não Será que eles vão pegar essa prevenção aí? Não pega não Acho que pega também não A Pave sempre foi bem suave assim com prevenção Sim, com prevenção É, nunca barraram não Sempre foi brigador É que o padre não precisa de dinheiro, né mano? É Ah, giggis tá morto agora Você acha que a ração do tigre se paga com, pô? Calma aí É Sempre bom, né? Tigre doméstico come menos É, porque ele se movimenta menos, né mano? Então ele deve comer só 15 quilos, né Gacy? É o mínimo Só Só de boa Só 15 Ó a fight Ei Ai, ai 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 Ó, você tem loot ainda O Giggs O Giggs O Giggs foi, o Giggs Calma, calma aí Calma aí Calma, é jogado É jogado É jogado Corre, Dan Caralho, a Pita jogando bem, viado Que beleza A Pita jogando bem, a Pita jogando bem É passeio, é passeio, é passeio, é passeio, moleque Olha o flash do Zelti, olha o flash do Zelti Tá chutado Tá chutado Tá chutado Toma o Giggs Se acabou Se acabou Se acabou De F Giggs 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 É, me fez maior F F K K K K K K K K Eu já falei, tirando a WAP, todo mundo pode ganhar, todo mundo, já peguei a visão, dei a dica do campeonato. Coezinha é paia, mano. Aqui a gente precisa de três vitórias pra passar. Também, dá pra dar, dá pra dar. O problema é que dava pra passar 2 barra, 2 barra 3, né, no caso, só que eles perderam pro confronto direto, que é a Fuego. Então, 2 barra 3 deles não é o suficiente. Ó. Porque se ambos empatam, a cage perde, tá ligado? Ih, solado. Solado, solado. Solado, solado. Grida, Rydan, levanta. Vai, fala que é pai de coreano, Rydan. Como o Tatu se enfiou ali, bicho? O Viego contribuiu bastante pra falar dele, avanço e retorno. Ele tá vindo. Andaram. A Jink sem flash ainda. Ó, de sumou o Kai, de sumou o Kai. Acho que não dá pra matar o Nautilus, então acho que é sem flash. Matou o Nautilus, tá bom. Não, não, é... Reto do Diego, Reto do Diego. Reto do Diego. Tem buraco de vaca! Tatu caminha dentro, Aces? Sim. Sim. Caminha, guys. É assim que ele se enfiou ali, mano. Caminha. Caminha. E vai ter dragão ainda, gente. Pega, pega. Pega tudo, né? Pega tudo. Pega a larva, pega a dragão. Pega a larva, pega a larva. Nossa, véi. Que snowball é esse, mano? A Pain... A gente falou, né, MD1, a Pain é muito forte, mano. O cara é leão, véi. Eles jogam muito rápido, tá ligado? Eu gosto muito do jogo da Pain, mano. Porque eles são muito rápidos, véi. Não, mas sabe o que é a real, Izinho? Ah. Eles tão cagando pra Cage, mas eles só querem o dinheiro pra eles mesmos, mano. É 75 mil dólares, esses caras nunca viram tanto dinheiro na vida, mano. É óbvio. É óbvio. Que se foda um outro time. Não é Rich Rivals isso aqui não, rapaziada. Pior que não é Rich Rivals, guys. Já foi, já. Guys, isso daqui a gente está falando de 30 mil dólares. Que é mais... Pra crianças. Nossa, morreu, morreu. Ai... 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 Tu falou do que, Zezinha, mas até o momento o Hidan é o melhor jogador do campeonato. Presente. Presente. Tá jogando... Ai... Gritou, gritou, gritou. Que isso, tá no meio da planha, tá gritando, porra? É... Ele voltando agora pra tentar ficar vivo. Que velho, acertou na parede! O Hulk Duraus nos pegou na parede, mano. Grita de novo, grita de novo. Muito! Que isso! Mano, e essa Jinx ainda tá fazendo aquela build de letalidade. Meu Deus! Vai dar dano nunca! Nunca! Não vai dar dano! Acabou, guys. Acabou. Tipo, possível. A gente já voltando sugestões aí do que o Tatu vai fazer com 150 mil reais. Beleza? Aqui eu posso afirmar. O cacete do Hidan está duro, rapaziada. Não, mas tá duro demais, velho. Tá poderoso esse caçante, velho. Tem um tempo atrás. Morreu. Humilde? Meu Deus do céu. Que isso? É emoção, né, galera? É emoção. Voltou pra comemorar. Vai sair vivo do outro lado? Vai, vai. De cara com ele! De cara com o pomo! Achei! Gente! Mata a porra! Mata a porra! Que susto, meu Deus! Ih, morreu também essa joia. Nossa, que passeio! Virou só louquinho isso aqui, tá, guys? É, amasso, amasso. É, amasso, amasso. Os cara tem arauto! Eles vão lá pra me vinda. Ih, morreu também. Morreu também, olha lá o trouxa. Mas isso é um morro do nada. Os caras estão morrendo sem medo. Mas é, amasso. Vem, que isso que os caras estão fazendo, mano? Pegou. Caramba, passeio do nada, velho. Que bizarro, mano. E a Jinx fez mata a Kraken. Mas a build do momento pra Jinx, gente, é build letalidade com oportunidade. É, coletor com oportunidade, né? É, e lembrete. Corrida mais um MVP, mano? Sim, né? Sim, sim, sim. Ferecido, mano. Jogou pra caralho. Que porra é essa, mano? Esses caras são do México, gente, esse fuego aí. Carro do leite. Carro do leite. Nossa, carro do leite, cara. Olha ali, velho. Ai, nossa. Saiu vivo. Entrou no arauto. Ah, entrou no arauto. Ah, entrou no arauto. Alô, alô, alô. Doente, faz... Ah, e se ele virar... Batão, batão. 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 Vai voltar pra dançar? GG, galera. GG. Ai, morreu. Zicou, mano. Zicou, mano. Ah, velho. Era dancinha. Era dancinha. Era dancinha. Cara, que stomp, mano. Maior stomp até agora. É. É GG, mano. Foda-se, família. Manda a nossa quadril pro Mundial. É Tatu contra Junja, é isso? Tatu contra Canyon. Foda-se. É o Junja. É, PSG é o Junja. Calma, calma, calma. Chat, vocês estão preparados? O que o Jinkedo vai fazer com o Maple? Cara, honestamente, eu acho que o único que dá pra jogar Memo no lugar do outro é o Hidan, mano. Do Wiser? É. Não, eu digo, tipo, não pelo Wiser, entendeu? Mas pelo Hidan em si. Ah, eu acho... Olha o tempo! Acho que não. Eu... Porque... A map do top... Deixa eu te explicar o... Tatu nunca. Eu acho que é o Quats. Aí eu acho que é o Quats também. Não, não, não. É porque, guys, quando você tira qualquer pessoa do time, você quebra o ritmo do time. Quando você muda o top laner, é um... Não muda nada. É, não muda nada. Porque se o top laner, ele é bom na laning phase e ele sabe só, tipo, se movimentar pro objetivo, é melhor do que mudar qualquer outra peça da equipe. Ah, não. Eu concordo. Isso concordo contigo, mano. Eu tava falando mais pela questão de, tipo assim, o merecimento me dá experiência pro jogador, tá ligado? Tipo, quem desses cinco jogadores pode ser mais valioso pra Pain na janela de excelência? Eu acho que é o Tatu. Aí eu acho que... Eu acho que é o Tatu, entendeu? Ah, nesse sentido. Porque o contrato do Carioca vai acabar, por exemplo. É, aí eu acho que é o Tatu. É, então. É. Porque, tipo assim, toda reserva que foi aqui no Brasil pro Lancet agora não jogou uma vez, tá ligado? Tirando, acho que o Avenger e o Gravitar quando foram na Red. É, beleza. Desse ponto de vista do Aces, guys, não é quem vai jogar. Ninguém vai jogar. Tá ligado? E sim, quem é a prioridade da Pain para... Talvez uma venda, ou talvez, né, tipo... Talvez subir pra line-up principal. Desenvolver, né? Eu acho que eu tô... Gente, 21 min, guys. GG em 21 minutos. É, eu jogo muito rápido. GG em 21 minutos, mano. Ele voltou, guys. O Tatu voltou, guys. Ele voltou. Tudo é um beijaço na boca do quarto. Sabe, mano? Quem viu? É. É o Braderagem reina. É por isso que eles ganharam. Caralho, mano. Que amasso, velho. Você é louco. Legal demais. O cara tá triste, filho. Os cara tá triste. Que isso? Foi, foi. Foi, foi já. Eu tô tanto de meio. Eu tô sem tênis. Ah, mano. Ele tá sem... Que cara foda, mano. Muito bom, muito bom. E ele é muito showman, não tem como, velho.